A brava das bravas já disse, pra parar de marra desiste Cê me vem brazando no paredão, só me deixa a mão não insiste Se ele sabe, eu sei também Eu posso ser do Betinho, Gabriel, Ronaldinho ou de ninguém Desapegada, solta no mundão, poucas ideias se for confusão Só quer dançar, quer se acabar, você é gostoso com o copo na mão Vem da mina bela que muda a atmosfera, faz a sua passarela a cada canto desse mundo Mudo tudo, vai ser absurdo, agora e ela já põe o fogo no badulho Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar, deixar ela vacilar, faz amiga, quer zoar Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar, deixar ela vacilar, faz amiga, quer zoar Ela quer sentar Se quando eu chego te incomodo, já embarquei, já tô no trem Um a um, meu sucesso, já gastei, foi mais de cem E com todo o meu poder, se acha que ia coitar bem Chamam ela assim de diva, porque sabem que ela é A diva chegou, chegou E vem trazendo assim o agangue A diva chegou, chegou Brilhando feito diamante O papo vou te mandar, que eu vai ter que aceitar Não vou falar duas vezes, vai ter que respeitar A diva chegou, chegou Hoje ela tá plena, vai descer de salto sem nenhum problema Prender o cabelo sem perder o estilo Prepare o colete que lá vem o tiro Ela é pipa voada, diferenciada, não se emocione, veja lá como fala Ela não é pro seu biquíni, nem é o seu espagar Cê tá querendo arrumar treta, meu parça Vixe do curto, não é um convite Se toque, não insiste, aceita Ela é aquela que você respeita Ela não fala assim, mas também nunca fala não Mas eu largava dela, nunca mais beijava ela Sumia da vida dela, sei lá não você Mulherão da porra Mulherão da porra Mas eu largava dela, nunca mais beijava ela Sumia da vida dela, sei lá não você Mulherão da porra E mulherão da porra Mulher da burra